Música Eu tô aqui ó Música 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 E aí galera beleza que vocês estão achando da rpk tempo tá boa tá boa tá boa porém vocês vão receber minha opinião agora galera falar que é todo mundo está jogando de rpk falar que está sem recurso então vamos que vamos vamos de gameplay vamos ver o que consegue fazer com essa belezinha vamos lá vamos de gameplay a rocha ter play vamos ver vamos ver todo mundo de rpk rodinha de rpk é nóis que tá o ex-nive eu acho que tem muito mais piso e aí E aí Ah meu que mentira parceiro pôrra de play ser bisgoto dentro do mundo e ela pode ter levado e porém vamos que vamos vamos de rpk vou botar esses cara para chorar vai chorar vamos ver o que vai conseguir fazer de rpk aqui que tal o início da rodada vamos colocar os e aí o bicho já põe um hs viu e deve ler do por final fazer eita pôr ia tomar costas Missão cumprida, derribem o link eliminado. Descenda a ogiva a qualquer custo. Início da rodada. Toma! Vamos nos concentrar. E aí galera, para quem não sabe, a RPK tem um dano de 78, um alcance de 4.5, uma cadência de 513. 530, 5300 existe isso. 530, beleza galera? Para você aí que quer jogar de RPK. Bora templay, porra parceiro. Ah, templay. Ah, templay. Para com isso meu. Vou tirar a porra desse iniciador meu. O cara ali, estomou, que restingiu o Great Shot pra você. Outro ali. Outro ali. Meu Deus do céu, templay. Para com isso, parceiro. Aí, aí. Ah, templay, porra parceiro. eu escutei o cara correram mas fiquei de olho lá no outro site lá vacilei o tempo e não recolhe é pk não tem mais recolhe cara não tô usando recolhe meu deus do céu que que é isso e eu sei fora de chorar no se eu não me engano cara esse iri iri a chama aí sei lá eu vou que tem um amigo gm aí que vai banir todo mundo aí cara porque todo mundo tá de rato e o cara tá subindo do lado aí ó tô escutando ó subiu morreu não faleceu mas vai falecer agora oi tá meu deus do céu que foi isso que vai adquirir o interplay deu uma metade da hora viu depois jogou pra caralho nessa partida meu eu vou tirar acho que deixa eu tiro o colo deixa vamos jogar mais uma silenciador talvez ver o cara todo cara eu errei tanto tiro naquele cara aqui pelo amor de deus porém vamos ver vamos jogar mais um silenciador caso não goste eu vou tirar porque para ter 78 de dano eu coloco o silenciador aí na época eu vou me pudei caralho é um bagagem esqueci de seu lado a casa do caralho pelo amor de deus pode ser e vai tomar a rodada nossa equipe foi eliminada e vamos que vamos vamos lá ter play quero ver você me ter não parceiro já vi você jogando mais em você você já foi para você e play só fica de arbol caralho e os cara aproveita da ética bá pelo fato de ter o fato de ela ter e aí 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 Não, 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 não E o coração do template dispara de RPK parceiro vamo que vamo cara é RPK e GG nessa porra e tem um cara aqui ó que tem player Rask parceiro mas é isso aí tô gravando aí galera que vocês veem que eu não sou a que tá não que eu acho que não aconselho que vocês vêm aí no meu canal também gravo o hack jogando aí e manda para leve up mesmo cara não tem nem que que não fazer manda o mesmo que eu odeio o hack tá ligado isso não tá saindo Granada já caiu E aí 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 É GG nessa porra, e deu um HS cagado meu, cara, eu tô gritando mesmo, que é isso parceiro, meu deus do céu. Waterplay, 14 barra 2 de RPK, eu vou ter que abaixar o áudio do jogo porque tá me levando a loucura parceiro. Pô galera, RPK ficou muito GG, ficou muito ladrona cara, rouba pra caralho, porém o Interplay joga também um pouquinho, tá velho, pra uma arma ser ladrona aí você pode jogar de qualquer coisa, porém, você tem que saber a manha do jogo aí. E aí Ai, tô tomando chico de longe, que eu sei. Ganada! Retornando para nossa base. E é isso aí, carregando a ogiva é tiro na cabeça, vamos ver se nós capturamos mais um aqui. Vamos ver, vem, vem, vem. Vamos capturar logo essa porra, menino, que é GG, caralho. Pô, tem play aqui, lá da puta, pode falar, velho. Tem play, rouba pra caralho, velho. Vamos dar aqueles rush aqui pelo meio, galera. Que soltem play dar. Vamos lá. Aqui. Não sai fora, cara, é sniper, você tá doido? Correu. 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 troco a minha K63 por RPK, porque a diferença só é as balas aí, creio eu. Não fiz a comparação. Mas é isso aí galera, falou, valeu até o próximo vídeo, tamo junto parceiro.